No final de 2023, a Lusa, falida e sem divisão, tem o seu projeto de SAF aprovado pelo Conselho. Eis que três investidores se juntaram para adquirir a Lusa. São eles o árvore Dalamansur, o bósnio Vinícius e o brasileiro Kaique. A partir deste momento, a Lusa começava a ter perspectiva de futuro. Ela foi no mercado, me procurou como técnico e eu aceitei o desafio. Compra o seu Futebol Manager agora mesmo. Clique no link da descrição. Os três investidores toparam injetar 200 milhões no clube, sendo 70 milhões em transferências e 5 milhões mensais para salário. Ou seja, não teremos problemas no mercado de transferências. Os investidores não pararam por aí não. Eles também foram atrás de patrocinadores a nível de Série A, para conseguir manter o clube nos próximos anos. Além disso, pagaram toda a dívida do clube. Agora sim, a Lusa está pronta para ser uma das maiores equipes do país. Eu fiz a avaliação do elenco, acabei movendo todo mundo para o time B, para depois oferecer no mercado. E aí deixei apenas o Henrique Dourado, que era um belo de um jogador, e havia acabado de chegar. Ele será o meu 9, com certeza. Também deixei ali o Eduardo, que está emprestado, e no futuro talvez farei uma proposta para contratá-lo em definitivo. Defini minha tática principal, minha tática inicial, e ela pode sim sofrer alterações ao longo da temporada. Em 2024, a Portuguesa não está classificada nem sequer para a Série D. Teremos em disputa somente o Campeonato Paulista e a Copa Paulista, que pelas regras, apesar de não estar mostrando aqui no FM, o campeão da Copa Paulista se classifica para a Série D do próximo ano. A mesma coisa acontece no Campeonato Paulista, né? Se formos campeões por algum milagre divino, também classificaremos para a Série D. Mas podemos somente fazer uma boa campanha, que também já garantiremos uma vaga para a Série D do próximo ano. E para ir bem no Paulista, teremos que montar um belo time, e é isso que eu vou fazer no mercado de transferências a partir de agora. Buscar os melhores jogadores possíveis para essa luz aqui, para fazermos uma boa campanha no Paulistão. Bom, depois disso, fui no mercado de transferências, procuraram um goleiro, e depois de muitas recusas de outros goleiros, conseguimos fechar com o Matheus Cavicchioli. Bom, demos o contrato, não fechamos ainda. Ele é um goleiro ex-América, jogou a Série A, e por esse motivo, acabamos pagando um alto salário. Mas um contratinho de apenas uma temporada, então está tudo certo. Para a zaga, eu fui atrás do zagueirão de 22 anos, que atua no Japão, Matheus Moraes. Ele é muito bom mesmo, vocês podem ver aí. Eu não esperava que fôssemos conseguir ele não, para falar bem a verdade para vocês, mas conseguimos. Vamos pagar de forma parcelada 4.750.000 para ele. Para o outro lado da zaga, fomos atrás de Arthur Chaves. Pagamos 6 milhões nele. Ele vai formar uma dupla muito jovem para essa nossa nova luz aí. Para a lateral esquerda, fomos atrás de Cortez, um lateral de 36 anos, que já foi destaque aí na Série A. Para mim é um ótimo reforço. Para a direita, Caio Tenório. E agora vamos focar no meio campo. Para o meio campo, escolhemos 5 ótimos jogadores. Bruno Cossendei, Jonas, o paraguaio Richard Franco e o meia argentino Tobias Reynard. Eu acho que eu pronunciei assim. Ele que vem para ganhar disparadamente o maior salário do elenco e vai ser um ativo muito importante para os próximos anos. Além de ser bom jogador, ele é jovem, né? E por último, trarei o meia de 31 anos, Danilo Pires. Bom, para o ataque já contávamos com o Henrique Dourado, que é uma ótima opção para o ataque. Jogou a Série B pela Chapecoense no último ano. E para formar a dupla com ele, eu estou trazendo o Hernani Brocador. É uma ótima opção. Ele já poderia assinar um contrato livre, mas só chegaria no meio do ano, então eu prefiro enviar uma proposta. Que por sinal foi de zero reais, ou seja, não vou gastar nada para ter Hernani Brocador. Um dia antes de assinar o contrato com ele, ele tinha dúvidas em assinar o contrato, então eu joguei o salário dele lá no alto e ele acabou aceitando. Então o salário dele ficou alto por isso. Bom, como nossa tática não tem somente dois atacantes, e sim três, eu fui atrás do terceiro elemento. Se trata de Clayton, que foi destaque do Brasileirão de 2015, quando atuava pelo Figueirense. E hoje será jogador da Portuguesa. E para finalizar, para o banco de reservas, fomos atrás de Lucão. Bom, nos finalmentes da montagem do elenco, o Matheus Cavicchioli acabou recebendo uma proposta de outro clube. Ele não pensou duas vezes e aceitou, então infelizmente ficamos sem Matheus Cavicchioli. Foi aí que eu recebi uma recomendação do Renan Ribeiro. Ótimo goleiro, abordei para assinar, ele aceitou, mas vai ganhar o segundo maior salário do clube, pessoal. Mas é um ótimo goleiro, vai ser até melhor do que Matheus Cavicchioli. Eu confio nisso. E ao final das contratações, nós temos agora 183 milhões de saldo global. Ainda temos 59 milhões de transferências. Lembrando que gastamos 18 milhões em contratações de jogadores. E ainda temos uma margem de folha salarial muito grande. Estamos gastando apenas 1 milhão e 800 mil reais de momento. E o nosso time ficou definido assim. Para completar o banco de reservas, nós subimos alguns jogadores do time B. Como o caso do goleiro Ronaldo, o lateral esquerdo Eduardo Diniz, o zagueiro Bruno Lourenço e, por fim, Marquinhos Pedroso, outro lateral esquerdo. Arrumamos nossa comissão técnica, que antes era assim e agora está assim. Muito melhor, né? Também vim aqui nos treinos e dei uma mexida. Coloquei alguns treinos individuais que seriam compatíveis com a minha tática. Também defini algumas características para os jogadores. Definimos cobradores de bola parada, cobradores de pênaltis e também o capitão. O Paulistão já vai começar e nós caímos no grupo D, que também tem ali Bragantino, Palmeiras e São Bernardo. Mas lembrando que no Paulistão nós não jogamos contra times do mesmo grupo. E este aqui será o nosso calendário da primeira fase. E então vamos para o nosso primeiro jogo, pessoal. Portuguesa jogando em casa contra o visitante Santo André. E aos 12 minutos já sofremos um pênalti, pessoal. Praticamente a primeira jogada do jogo e aí Reinhardt sofre um pênalti. Quem pega a bola para cobrança é Henrique Dourado. Ele pegou a bola e converteu. 1x0, Luz. É o nosso primeiro gol no Campeonato Paulista. É nosso primeiro gol oficial na temporada 2024. E com esse gol subimos para a primeira colocação do grupo D. E aos 37 minutos, Jonas recupera uma bola no meio campo. Liga o contra-ataque para Hernani Brocador, que faz uma linda jogada. Toca para Reinhardt, que faz o segundo gol da partida. 2x0, Luz, pessoal. Que início interessante, eu diria. E olha só o replay. Que bela jogada de Hernani Brocador. Ele pegou, voltou, circulou ali o marcador. E tocou livre para Reinhardt fazer o gol. Bom, fim do primeiro tempo. Terminamos muito melhor que o adversário. Não vamos fazer nenhuma alteração e vamos para o segundo tempo. Na saída de bola, o adversário já mostrou que está em choque, pessoal. Olha só. Aos 79 minutos, Caio Tenório, nosso lateral direito, faz um belo gol. Que belo gol. Maravilhoso. Mas, aos 86 minutos, o adversário ataca e também faz um belo gol. Em uma das raras oportunidades que eles criaram, né? Mas, um minuto depois, fizemos o quarto gol. Olha só. Hernani Brocador foi eleito o melhor jogador em campo na primeira partida oficial da Luz. Quatro dias depois do nosso primeiro jogo, vamos para o segundo jogo. Agora, contra o Santos. Santos que vem recheado de bons jogadores, tá? Bom, e essa aqui é a classificação geral. A partida começou pouco movimentada, mas, aos 17 minutos, quase abrimos o placar. Mas, olha só agora. Essa jogadinha trabalhada do meu time. Que loucura, hein? Que coisa bonita. O Diniz ficaria orgulhoso de mim. Aos 31 minutos, olha só o gol incrível que Henrique Dourado vai perder agora. Que triste. Fim do primeiro tempo, e estatisticamente falando, estamos até bem. Estamos com mais posse de bola que o Santos, mas não estamos concluindo bem as jogadas. Aos 46 minutos, sai um gol ao nosso estilo. Fazendo pressão na saída de bola do adversário, conquistando a bola e chegando cara a cara com o goleiro, pessoal. Aí o gol do Henrique Dourado. Aos 55 minutos, mais uma roubada de bola. E quase sai um golaço de Clayton. Surpreendentemente, estamos melhores em estatísticas do que o Santos. Mais posse de bola, mais chances criadas e uma conclusão muito boa. 50% de efetividade em chances criadas. Aos 65 minutos, tivemos que fazer alterações por cansaço. No fim da partida, fui dar um de dinizismo e quase me dei mal, olha só. Bom, e a classificação geral ficou assim. Depois de duas partidas, surpreendentemente, estamos em primeiro lugar. Começamos muito bem. E o destaque para a goleada do Corinthians aqui do lado, né? Sobre o Botafogo de São Paulo, olha só. Tiveram muitos gols nessa partida. Bom, Hernani Brocador novamente foi o melhor em campo. Dois jogos e dois prêmios de melhor em campo. Três dias se passaram e agora temos a Ponte Preta como adversária em casa. Vamos lá. Bom, decidi poupar o meu trio de ataque habitual e hoje teremos esse trio de ataque aí, ó. Também decidi poupar o Reinhardt, que estava bem cansado. E vou promover aí a titularidade do Eduardo, que merece. É um bom jogador. Até os 21 minutos de partida, o jogo estava bem morno. Até que o Cortes deu um jeitinho nisso. Fez pênalti. Eu tinha até esperança ali na defesa da penalidade pelo Renan Ribeiro. Porém, isso não aconteceu. 1x0, Ponte Preta, infelizmente. Depois desse pênalti, nada aconteceu. O jogo ficou bem parado, bem parado mesmo. E nós fomos para o intervalo. Começou o segundo tempo e voltamos sem nenhuma alteração. Aos 53 minutos, decidi colocar o Hernani Brocador no lugar do Lucão, que não estava fazendo nada, viu? Aos 56 minutos, sai uma baita jogada de Eduardo. Olha só que bela jogada. E aí, um belo gol de Lucas Paraíso, o estreante. Bom, bora encorajar o time que eu quero ganhar. Ah, Hernani Brocador, como que você perde um gol desses, infeliz? Bom, nós tentamos, e tentamos, e tentamos. Até que... Aqui não, filha da... Gol! 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 É de Lucas Paraíso, o estreante! É o segundo gol de Lucas Paraíso na partida, pessoal. O estreante, Lucas Paraíso, fez dois gols. E são dois gols que deram a vitória, pelo menos parcial, da Lusa. De fato, foi suficiente. Os dois gols de Lucas Paraíso nos deram a vitória. E assim termina 2x1 na raça. Bom, e os estreantes, Xigor e Lucas Paraíso foram muito bem. E vão receber mais oportunidades, com certeza, depois dessa partida, né? A classificação geral ficou assim, ó. Estamos liderando. E a classificação por grupo está assim. Detalhe para o Henrique Dourado, que já aparece ali entre os três artilheiros. E o Hernani, que aparece na premiação de melhor dos melhores jogadores em campo. Olho neles, hein, pessoal? E agora vamos ter uma sequência duríssima. São Paulo e Corinthians na sequência. E para esse duelo contra o São Paulo, teremos o nosso trio de ataque titular de volta. E também o nosso camisa 10, Reinarte. Bom, e aí para esse duelo, vamos tentar manter a liderança jogando em casa. Então vamos lá. São Paulo e Lusa. Estamos jogando na nossa casa, no Canindé. E começa a partida. Bola rolando. Aos sete minutos, o primeiro ataque é do São Paulo. Perigoso. Mas aos nove minutos, demos a resposta. Bem ao estilo Lusa, com bastante paciência, trocando passes até achar um espaço vazio. E aí, quando achamos esse espaço vazio, foi marcada a penalidade. Henrique Dourado pega a bola, toma distância e bola na rede. Um a zero, Lusa. Aos 12 minutos, o São Paulo quase empata a partida. Aos 33 minutos, uma jogadaça do São Paulo. E termina em uma bela defesa de Renan Ribeiro, nosso goleirão. Aos 41 minutos, começamos uma jogada pela esquerda. Com o Cortes, trocando bola ali com o Bruno Consendei. Bem ao estilo Lusa, trocando passes. Se não tem espaço, toca para trás e vai tocando, girando a bola. Achando o companheiro no espaço vazio. E essa troca de bolas resultou em um lance que quase foi um golaço do Bruno Consendei. Bom, fim do primeiro tempo. E conseguimos igualar em estatísticas com o São Paulo, pessoal. Time de Série A. Enquanto a Lusa é um time de Série D. Ou melhor, nem de Série D é. Bom, vamos para o segundo tempo aí, sem nenhuma alteração. Logo no início do segundo tempo, decidi fazer três alterações. Coloquei Lucas Paraíso no lugar do Cleiton. O Xigor entrou no lugar do Hernani Brocador. E o paraguaio Richard Franco entrou no lugar do Jonas. Aos 65 minutos, a Lusa tenta um ataque. Trocando passes, enfiando bola para Lucas Paraíso. Até que a bola sobra para Caí Tenório, nosso lateral direito. Que finaliza nas mãos do goleiro Rafael do São Paulo. E aos 72 minutos, vem a resposta no ataque do São Paulo. Rafinha tenta pelo lado direito, toca para Pabllo Maia. Que chuta de fora da área e faz um belo gol. Nada pode fazer Renan Ribeiro. É o empate do Tricas. E no final da partida, aos 92 minutos, Henrique Dourado perde um gol feito, que nos daria a vitória. Ah, infeliz. Bom, fim de partida. O empate não foi ruim para a Lusa. Se tratava do Tricas, né? São Paulo está na primeira divisão. A Lusa nem na Série D está. Então o empate foi heróico. E a classificação ficou assim. Lusa com quatro jogos feitos, dez pontos somados, cinco gols de saldo. E o líder do campeonato do momento é o Mirasol, que está surpreendendo, hein, pessoal? Três dias depois de um duríssimo jogo contra o São Paulo, vamos ter mais um difícil duelo. Dessa vez, contra o Corinthians. E um detalhe que eu não sabia, tá? Pela notícia aí, parece que a portuguesa e Corinthians é um derby, pessoal. Um clássico. Então tem um peso muito maior ainda esta partida. E ali na probabilidade, olha só, o Corinthians é amplamente favorito. Obviamente que eu já sabia disso, né? Ainda mais jogando em casa, é o que diz, inclusive, na matéria. O Corinthians que vem de vitória sobre o Santos por 2x1 lá na Vila, hein, pessoal? E acaba de perder seu melhor jogador, Fausto Vera. E ele que é o líder de assistência da competição e estava com uma classificação média de 8.0 em três jogos, pessoal. É, uma baita de uma perda aí para o Corinthians. Hoje o Corinthians não tem grandes nomes em seu plantel. A exceção seria o Yuri Alberto no ataque, o Veríssimo ali na zaga e o Rojas que não está relacionado. Bom, então vamos lá. Corinthians contra a Lusa. O Corinthians que se encontra ali na quinta colocação geral e a Lusa que se encontra em segundo lugar. Este que deve ser o jogo mais difícil até agora para a nossa querida Lusa, né? Então vamos lá. Bola rolando. O Corinthians deu o primeiro ataque perigoso, hein? Quase sai gol. Aos 9 minutos tivemos uma cobrança de falta do Reina, que se preparou, bateu e... Bela defesa de Cassio. Aos 14 minutos cai o Tenório e se lesiona. Eu olho para o banco, vejo o Eduardo Diniz, que é um lateral esquerdo, que também faz a direita e eu opto por ele. Aos 27 minutos o Corinthians cria uma trama, sai no contra-ataque e aciona o Fagder pela direita, que cruza na área e o Roberto fura e quase sai o gol do Corinthians. Quase sai o primeiro gol da partida. Fim do primeiro tempo, o Corinthians é muito superior, vai ser um milagre se a gente conseguir segurar o empate nessa partida. Até que aos 57 minutos eu resolvo fazer a primeira alteração. Tiro o Cleiton e coloco o Lucas Paraíso. Aos 71 minutos, em uma bela jogada, o Corinthians abre o placar com o Guilherme Biro. Que golaço! Bom, aí eu decidi mexer no time, joguei o time totalmente para frente, o máximo que eu podia ali e vamos ver se a gente consegue reverter esse resultado, ou pelo menos empatar. É, e não surtiu assim. Fim de partida, Corinthians 1, luz a zero. Nossa primeira derrota em um jogo que mal pegamos na bola. E detalhe, olha a nota do Cassio. Ele foi muito bem, ele foi sim um dos autores diretos desta vitória. Bom, com essa derrota agora estamos em terceiro lugar na classificação geral. E no grupo D caímos para a segunda colocação e ainda com um jogo a mais em relação ao Palmeiras. Agora que já fizemos os confrontos mais difíceis contra Santos na Vila, São Paulo no Canindé e o Corinthians agora há pouco na Neokil em Carena, vamos jogar mais sete jogos mais fáceis, né, para finalizar a primeira fase do Paulistão. Vamos ter o confronto contra a Inter de Limeira, contra o Água Santa, contra o Guarani, Mirassol que é a sensação do campeonato até o momento, juntamente com a portuguesa. Vamos enfrentar o Ituano, o Grêmio Novo Horizontino e por fim o Botafogo de São Paulo. E aí descobriremos se estamos classificados para a próxima fase e quem vamos enfrentar na próxima fase. Pausa nos confrontos por enquanto porque fomos no mercado de transferências, avaliamos muitos nomes e temos aí três nomes em pautas para trazer. O Bosquilha que vai revezar com o Reinhardt aqui na armação. O Cicinho do Bahia por 24 mil reais. E por fim um jogador que vai dar um ganho excelente para o ataque. Esse jogador é Aloísio, o boi bandido. Ele estou trazendo para a toalha no lugar do Cleiton, que não me agradou até o momento. E com a possível chegada de Aloísio, que eu já dou como certa, eu acabei listando para o empréstimo o Xigor. Eu acho que a pronúncia do nome dele é essa mesmo, tá? E logo em seguida mandei para o time B. Bom, agora sim, vamos para a bateria de jogos. Contra a Inter de Limeira, 1x0. Gol de Hernani e Brocador. Contra o Água Santa, os três reforços chegaram. Cicinho estreia como titular. Bosquilha fica no banco. E Aloísio está convocado pela seleção chinesa. Este não vai estar presente nos relacionados. E neste jogo, o Henrique Dourado saiu machucado aos 29 minutos. Aí eu coloquei o Bosquilha no lugar dele e recuei ele para o meio campo, né? E aí, aos 37 minutos, ele marca o gol. Em sua estreia, pena que o gol foi dado como gol contra. No segundo tempo, fizemos ali o 2x0 com o Hernani e Brocador. E no fim, Bruno Xavier descontou para o Água Santa. E no pós-jogo, tive uma notícia que o Henrique Dourado vai ficar sete semanas de fora do time. Infelizmente. Bom, contra o Guarani, fomos assim. Aloísio já estava disponível e vai ficar no banco de reservas. Abrimos o placar em um belo lançamento de Cleiton para a Hernani e Brocador marcar o seu gol. E no último segundo da partida, tomamos este empate que doeu muito. Final 1x1. Bom, e aqui nas estatísticas dizem que o Guarani jogou muito mais que a gente. Então, 1x1 ficou ali de grande tamanho para a gente. E a estreia do Aloísio não foi aquela estreia que eu imaginava. E na sequência, enfrentamos o Mirassol. Uma das surpresas do Paulistão. Abrimos o placar com o Bruno Consendê. E o segundo gol foi de Reina Arte. E no fim, Hernani e Brocador. 3x0. Na sequência, fomos enfrentar o Ituano fora de casa. Olha como foi. Mas antes, uma informação importante. Aloísio esteve entre os 11 iniciais. Será que ele fez gol? Bom, olha só. Abrimos o placar com um belo gol de falta de Reina Arte. E na sequência, tomamos o empate. Na sequência, fomos enfrentar o Grêmio Novo Horizontino depois de quase um mês sem calendário. Bom, e nesse jogo, o Aloísio estava convocado pela Seleção da China de novo. E Hernani e Brocador voltou de lesão. Abrimos o placar depois de um belíssimo gol de fora da área de Hernani e Brocador. Olha só. Na sequência, tomamos um gol de pênalti. E também fizemos um gol de pênalti. 2x1. E no final, Hernani e Brocador serve seu companheiro de ataque, Henrique Dourado, que fecha a conta. 3x1. Nosso último jogo na primeira fase do Paulistão será contra o Botafogo de São Paulo. E como foi essa partida? Olha só. Bom, e esse jogo ficou 0x0. Mas só ficou 0x0 graças a Renan Ribeiro, que fez ótimas defesas. Defesas impossíveis. E ele terminou com 7,7 de nota neste confronto. Henrique Dourado, que voltou a ser titular nesse jogo, acabou não fazendo nada. Bom, e com esse 0x0, terminamos, garantimos, na classificação geral, a terceira colocação. Eu digo garantimos porque o Corinthians, que está em sexto lugar, não pode nos alcançar com esse jogo a menos que eles têm. E São Paulo e Palmeiras, que também têm jogos a menos, eles não podem ser ultrapassados pela Lusa. Uma vez que já terminamos aí o calendário do Paulistão. Aqui no grupo D, nós terminamos em segundo lugar. Não conseguimos mais alcançar o Palmeiras. Já estamos na próxima fase, agora falta só o término aí, os jogos restantes, para definir aí os confrontos das próximas fases de mata-mata. Aqui nas estatísticas, olha só, Hernani Brocador aparece como o cara que mais tem prêmios de melhor em campo. São 5. Aqui nas assistências, o Hernani Brocador também tem 5. Assim como o Rony, os dois dividem ali a primeira colocação. E olha só, Hernani Brocador também aparece na classificação média. É a segunda melhor classificação média do campeonato. O cara é simplesmente o melhor jogador da Lusa no momento. Bom, então agora temos o restante do Campeonato Paulista e a Copa Paulista, pessoal. Bom, mas vocês só saberão quem vamos enfrentar na fase de mata-mata no próximo vídeo. Então eu te aguardo no próximo vídeo. Vocês vão deixar os comentários aqui embaixo, vão deixar o like neste vídeo e eu te aguardo lá. Aquele grande abraço, valeu, falou e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau! Tchau! Tchau!